Olá, que tal? Amigo e minha amiga, bueno, hoje irei ensinar a você como preparar o chocolate quente saudável. Gostou o espanhol de cabeça? Essa receitinha de hoje, muito prática, muito fácil de tu preparar em sua residência. Vambora! Você está no 13 ano com cabeça. A lista dos ingredientes está na descrição desse vídeo, beleza? Eu estou zoando aqui no espanhol, meus lindos e lindas, é porque essa receita de chocolate quente saudável, ela é tipicamente peruana. Por isso eles tomam geralmente lá na época do Natal. Como aqui no Brasil a gente toma chocolate quente de manhã, de tarde, de noite, com frio, com calor, eu decidi... E essa produção que deu uma dica, que a gente estava pesquisando, eu faço sempre essa mesma receita. E fui descobrir que ela é peruana. E bem fácilzinho, rapidinho, e é diferente mesmo. O sabor fica diferente no final. Panele no fogo. Nós vamos colocar 200 ml de água. Um pau de canela, ele partiu aqui, mas é só um pauzinho, porque ele quebrou aqui. Nós vamos usar 4 cravinhos da Índia e uma casca de meia laranja. Detalhe para a cabine, mas você nem descascar a laranja, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui no card e o cabeça ensina várias formas de descascar uma laranja. Nós vamos colocar aqui e vamos deixar abrir fervurinha aqui e vamos deixar ferver por 3 minutos, depois que abrir a fervura. Combinado? 3 minutinhos fervendo, abaixa o fogo. Se eu só falar com vocês aqui, o nome desse chocolate peruano é Navideno. Eles estão querendo me consultar. Como é que é a produção? Navideno. 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 Eu não sei o pronúncio. Meu espanhol está meio arranhado, muito tempo que eu não vou para fora, então... Chocolate Navideno. Navideno. É mais ou menos isso. Então aqui, nós vamos usar leite de amêndoa caseiro. Se você não sabe como preparar, vou deixar aqui no card de você receitinha simples, natural e mais legal, sem conservantes, sem nada. Nós vamos usar 600 ml desse leite. 600 ml. Combinado, em fogo baixo, nós vamos deixar ele abrir fervura. Me linda, meu irmão, me linda. Quando você começar a abrir fervura, você vai dar aquela mexidinha. Nós vamos tirar esses... Vamos pescar eles aqui, os nossos especiarias, né? De laranja, canela e cravo que nós colocamos. Pescamos tudo. Nós vamos acrescentar 100 gramas de chocolate. Estamos usando 70% cacau. Você pode usar o da sua... Ah, Fabi, se eu não gosto de 70% cacau, eu gosto de 100%, eu gosto de 50%, eu gosto de 30%. Use o que você agradar, ok? Vamos despejar aqui. E vamos mexendo isso aqui até chocolatezinho nosso todo dissolver. Que lindo e maravilhoso. Foguinho sempre baixo. Ele assim, quantas é mais fácil de dissolver, cara? É, costuma ser, mas também é muito de gosto mesmo. Aqui, na verdade, eu comprei em gotas porque lá onde eu fui comprar, ele tinha ele em gotas e está dentro do cacau. Ok, meus queridos? Vai ser muito de onde você vai comprar. Ó, coisa criança, ó. Pode ser uma barra? Pode, claro. Ó, eu deixei até um pouquinho a mais, deixei uns dois minutinhos, o chocolate derreteu, ó. Já está no jeito, já sou chocolate quente, ó. Ô, meu lindo e minha linda, se você está comigo até agora aqui nesse vídeo, Deixe nos comentários aí pra mim o seu. Fala, cabeça! E vai fazer essa delícia de chocolate quente saudável e vai me contar o que você achou. Combinado? Olha que espetáculo. O que é legal? Eu queria só apontar para vocês uma coisa. Essa receita saudável. Ou seja, nós não colocamos açúcar, o docinho que tem ali é do chocolate 70% cacau. Na cabeça, mas eu não gosto de nada sem doce. Para continuar saudável, você tem a opção de açúcar mascavo, você tem xilitol, o açúcar orgânico que vai sair um pouquinho, mas ainda é saudável, um demerara. Ou até a cabeça, eu não gosto disso não. Põe um doce de zinho, põe um açúcar normal da sua preferência. Mas colocando açúcar vai deixar de ser saudável. Combinado? Muito obrigado! Vocês são lindos e lindas. Fiquem com Deus! E até o próximo episódio de Cozinhando com a Vista. Nossa, cabeça falou tudo errado. Até a vista, bebe. Beijos, kisses e bye bye. Salão, very well. Beijo pra vocês. Obrigado. Hum, difícil, ó. Tchau, tchau.